Provas novinha que tem um grande coração É a ponte do funk, ô mané Hoje eu tô sem Dá sentadão Dá sentadão Dá sentadão no chão Hoje é sem maconha, sem baseado na mente Hoje eu tô sem Dá sentadão Dá sentadão Dá sentadão Dá sentadão Dá sentadão As mina da minha quebrada Já tem experiência Rebola no meu peru Tentando com violência Rebola no meu peru Tentado Tentado com violência Tentado com violência Tentado com violência Vai tremendo a bundinha, raspo o cereiro no chão Chão, 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 chão Ainda sentadão, ainda sentadão, dão no chão Vai tremendo a bundinha, raspo o cereiro no chão Vai tremendo a bundinha, raspo o cereiro no chão Esfondido, fã, novamente Novamente Prova a Zovia que tem um grande coração Hoje eu tô são Dá sentadão, dão, dá sentadão, dão no chão Hoje é sem maconha, sem baseado na mente Hoje eu tô são As mina da minha quebrada já tem experiência Rebola no meu peru, tentado com violência Rebola no meu peru, tentado Tentado com violência Tentado, 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 tentado com violência Vai tremendo a bundinha, raspo o cereiro no chão Vai tremendo a bundinha, raspo o cereiro no chão Vai tremendo a bundinha, raspo o cereiro no chão Esfondido, fã, novamente 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 E Eh Eh Ei!